Malandragem 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 os olhos do meu, e me compras com a maior aflição, na solidão pensando em ti, ser que entende-se e oferece amor, com a intenção de encontrares em mim, talvez sorri, eu te amo, olhando as estrelas do céu, que quiseres, portanto, encontrar, eu te amo, talvez seguraste o coração de tanto bater, eu te vejo, pulando o mar, procurando as estrelas que se encontram ao mar, e percebes que eu quero te amar, vendo meus olhos corrigando, eu te oro com toda dedicação, bebo alegria, se for por ti, agora juntamos as mãos, com a intenção de encontrar em ti, o ser que sorriu, tu me amas, olhando as estrelas do mar, que não tardaste em encontrar, tu me amas, eu segurei teu coração de tanto bater, nós amamos, e encontramos estrelas do céu, estrelas do mar e de qualquer lugar, encontramos a beleza e a luz estrelada, nos corações que vivem de amor, sem aflição, cada emoção, é como as estrelas que fazem feliz existir, as estrelas que vivem em nosso amor, cadentes em momentos de dor, estrelas que acionam a beleza, brilham suas finas grandezas em nossos corações, ser que possam realizar o meu maior desejo, ser que tanto que encontrar, eu venho apenas beijo, ser que tem pedras lindas e tem belezas raras que nunca se tindam, tem o cheiro que perdeu um grande amor, tens o caráter nobre como a flor, escondestes no mundo cheio de cor, não permites que eu mostre meu valor, enche-me de pena quando sentes teu, e só de pensar, coras corrompou, és a flor, grande mulher, sempre diz o que quer, embora meu mundo seja o mesmo teu, desencantas com a presença do meu, se me permites dar-te minha mão, contudo eu voei-me, pedindo que as a flor, beijo-te sobre falantes, ofertando teu coração, informo-te que antes não conhecia o tal amor, suplico-te uma vez o telefone, só para o prazer e seu letratamento, implico-me friamente quando não há o teu redor, em prova de que me vê o abordado me transforma, o tanto que no entanto fere, sou servido e não contente, o tanto o que me fere, é que não está em meu jardim, se de tudo beleza maior, fui um homem tão atento, essa princesa sente cor e vive exente de mim. Aê doutor, a parada é a seguinte, aê doutor, a parada é a seguinte, esse é o instrumento que eu uso pra fazer meu som, que eu uso pra fazer meu som, guardanapo de boteco e caneta de garçom, o negócio dele não é computador, não é não, não é não, o negócio dele não é da plantão, o negócio dele nunca foi engenharia, o negócio dele é tomar cerveja de fazer poesia, a famosa poesia, aê doutor, aê doutor, a parada é a seguinte,